Silêncio, o Zoro tá dormindo. E agora vem comigo que hoje eu vou realizar o sonho do Zoro. Vou começar esse dia incrível preparando um mamazinho pra ele. Nossa, o Zoro já tá mamando nove medidas. E eu tô fazendo de tudo pra não fazer muito barulho, pra não acordar ele. Porque eu preciso me arrumar antes dele acordar. Será que eu vou conseguir? Quando é de manhãzinha, ele costuma mexer muito na cama. Daí eu já sei que ele tá querendo mamar. Aí eu preparo o mamar pra ele e ele mama meio dormindo. Assim que ele termina de mamar, ele volta a dormir de novo. Ai, que amor! É muito fofo essa hora, gente. Eu amo esse momento do dia. Eu tenho sempre que ajeitar o urso dedê aqui do lado dele. Porque se ele não vê o urso dedê, ele acaba perguntando e despertando. Outra coisa que ele faz, gente, ele fica com a mãozinha assim. Na ponta do travesseiro ou na ponta do edredom. Não sei, mas eu acho que faz uma cosquinha na palma da mão dele. Que ajuda ele a pegar no sono. Ele chama de ponta. E pra dormir, ele tá sempre procurando uma pontinha. Nessa hora, eu tenho que ser bem ligeira e astuta, gente. Eu tenho que fazer tudo em silêncio. Porque se eu dar uma palavra, se eu der um bom dia pra ele, ele já desperta. E eu quero que ele dorme mais um pouco. Porque além de tá muito cedo, hoje vai ser um dia muito cheio. E ele vai precisar de muita energia. Eu vou colocar o Sansão aqui do lado pra fingir que sou eu. Pra eu conseguir ir lá tomar um banho, né? E agora eu tenho que sair pisando em ovos pra não acordar ninguém. E poder tomar meu banho de boa, né? Vou lavar meu cabelo. Vocês também costumam lavar cabelo todos os dias? Ah, eu adoro. Pra mim, se eu tomar banho e não lavar o cabelo, pelo menos uma vez no dia, parece que eu não tomei banho. E eu vou usar o shampoo e o condicionador dos ouros, porque o meu acabou e eu não comprei. Agora, bora ajustar a água, que eu gosto da água bem quentinha. E tcharam! Tô pronta, gente. Agora eu vou buscar o café da manhã. Nossa, que dia lindo que tá lá fora! Eu adoro o dia de sol. E essa vista do Itaim Bibi está perfeita, né? Tô dando uma arejada no quarto. E vou deixar o café da manhã do Maioral aqui na cama. Olha que chique, hein? Porque ele ainda segue desbundado, gente. Enquanto isso, o Alisson, meu maquiador perfeito, veio até aqui pra me deixar deslumbrante. Sim, gente, hoje é um grande dia e eu preciso que ele ressalta a minha beleza com uma maquiagem perfeita e profissional, né? Olha que luxo esse leque dele. Adorei. A maquiagem rolando e solta e vocês devem estar se perguntando Cadê o Zoro? Cadê o Zoro? Olha o Zoro aí, gente. Ele segue desbundado e eu tive que tirar o café da manhã do lado dele e botar aqui na mesa, ó. Porque ele já tava socando o pé no pão de queijo. Olha só como eu fiquei! Ai, o Alisson arrasa, né? Ele é uma ótima pessoa e um excelente profissional. O Zoro finalmente acordou, já se arrumou e agora a gente tá tomando nosso café da manhã reforçado porque hoje o dia vai ser bem longo. E esse café da manhã tá uma delícia, viu? Tem melancia, pão de queijo, pão de sal, croissant, peito de peru, provolone, sucrilhos, banana e suco de laranja. O Zoro adora pãozinho de queijo no café da manhã. E você? O que você mais gosta de comer no café da manhã? Já estamos prontos e super animadas e agora eu vou mostrar o nosso look pra vocês. E o Zoro, pra variar, tá muito lindo, né? Ele tá usando sandálias da Clean, camiseta das tartarugas ninja, bermudinha preta e ele vai levar o Bidu com ele. Eu tô usando All Star. Ah, eu adoro usar All Star sem cadarço e também essa saia, essa blusa aqui de ursinho que eu adoro, é uma das minhas favoritas, gente. A maquiagem tá perfeita, eu tô bem cilhuda e olha essa mochila, foi eu que fiz essa mochila de urso, gente. Quem aí lembrou do vídeo de quando eu fiz essa mochila? E agora bora que o Uber já chegou e estamos um pouco atrasados. Oi! Oi! Mas Grace, aonde que vocês estão indo? E o sonho do Zoro? Calma que ele vai revelar agora pra vocês. Olha lá, sei lá, ó. Ah, oi! O Zoro vai roubar um gondi.